E aí, minhas parças, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vim gravar mais um Arrume-se Comigo, que eu sei que vocês gostam. Só que dessa vez eu arrume-se comigo pra gravar TikTok e fazer uma publi. Vou fazer minha maquiagem com vocês, escolher o meu look, ver o que eu vou fazer nesse cabelo. Assim, né, um look só não, porque quando eu vou gravar vídeos, tanto pro TikTok, quanto fazer alguma publi, ou também gravar vídeo pro Instagram, eu sempre faço o quê? Separo no mínimo três looks e gravo muito vídeo, porque aí dá pra postar ao longo da semana inteira e não ficar, tipo, aquela coisa cansativa, tipo, meu Deus, ela tá com a mesma roupa a semana inteira postando os mesmos vídeos. Inclusive, é por isso que eu não gosto de fazer uma maquiagem muito chamativa, porque se eu faço uma maquiagem azul e gravo vídeo da semana inteira, todo mundo vai ver que é o vídeo do mesmo dia, entendeu? Então eu gosto de fazer uma maquiagem mais coringa, assim, que não dá muito pra perceber que é o mesmo dia. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like e também deixa um comentário aqui embaixo pra ajudar no engajamento. Me siga nas redes sociais, chega de enrolação e vamos pra esse arrume-se comigo. Uau! Youtuber dourada está gripada há uma semana e pede compreensão de seus telespectadores em seu canal do YouTube. A mesma está com tosse e também alguns espirros involuntários e pede a todos que se acompanham no seu canal, que ignorem qualquer tosse, espirro ou até mesmo resquício de catarro. Esse foi o Dourado Alerta. Uma boa noite! De base, vou usar a base da Mari Maria, tá? Eu não gosto de passar no rosto todo, porque normalmente em vídeo não dá pra pegar tanto detalhe. Então eu passo mais aqui em volta do olho e um pouquinho na testa. Ó, só passo isso aqui, tipo assim, parece que é muito, mas eu passei bem pouco. E agora eu vou esfumar o que eu passei aqui, ó. Eu vou descendo pra baixo, só pra dar uma esfumada aqui. Assim, só pra não ficar sem base. Já vou com o pó, vou passar o pó solto, só que na área dos olhos. E vou pegar um pó compacto meu, que foi R$2,00. Vou passar no resto do rosto. Por quê? Quando eu vou gravar esse tipo de vídeo, que depois de uma hora eu vou ter que tirar a maquiagem, enfim. Eu gosto de usar, assim, as coisas mais baratas que eu tenho. As coisas que eu sei que, assim, eu não vou precisar depois. Eu tenho esse pó aqui, compacto, que eu ia dar pra ler build. Não sei se dá pra ver, mas ele tá todo quebrado. Ai, meu Deus, acabou a energia. Não! E agora? Ai, meu Deus, a criadora de conteúdo não tem um dia de paz. Oi? Estou aqui em outro dia, porque aquele dia, né, como eu mostrei pra vocês, tinha acabado a luz no meio do vídeo. E aí, assim, não deu pra terminar, não fiz o que eu tinha que fazer, não gravei os vídeos que eu ia gravar, porque demorou muito. A energia só chegou, tipo, bem de noite. Tinha falado que o Arrume-se comigo era pra gravar TikTok e também fazer uma publi. A publi eu já fiz, mas hoje eu vou fazer a maquiagem pra gravar um vídeo pro canal. Porque, assim, milagres acontecem. E dessa vez eu vou gravar um vídeo já maquiado pra vocês, que eu vou fazer um tour aqui pelo meu quarto. E também eu vou gravar alguns vídeos pro TikTok. Eu já sei mais ou menos o que eu quero fazer. É, eu vou fazer uma pele super natural, lip tint e vou fazer um delineado branco. Que faz muitos anos e anos e anos e décadas que eu não faço o iluminador, o iluminador não, o delineador branco. Então eu vou fazer hoje aqui com vocês. Não sei se deu pra matar, mas até melhorei a minha voz, melhorei a gripe e afins. Assim que a luz acabou, eu ia mostrar pra vocês esse pó aqui, né, só que não tem mais nada aqui, gente. Tava todo quebrado. O que que eu fiz? Eu macetei ele até virar pó mesmo, aquelas. E aí eu coloquei aqui dentro desse negocinho de pó solto. Ele virou um pó solto, só que daquela outra cor, né, não é um pó banana. E é isso, porque senão eu ia ter que jogar fora e eu não gosto de jogar nada fora. Então eu reutilizei. Não vou fazer contorno, vou só passar um blush. Detalhe, esse blush que eu vou passar aqui eu nem peguei da paleta. Tem essa paleta e essa aqui é muito forte. Então já fica no pincel, eu nem preciso passar mais produto, já tá aqui no pincel. Dá pra acreditar que eu nem peguei produto, tipo, é só o que tem no pincel, velho. Ficou até um pouquinho forte, mas eu gosto assim mesmo. Vou pro iluminador, que vocês já conhecem, né, vou fazer uma vibe mais douradinha, ó. No vídeo não aparece tanto, então eu gosto de passar bastante. É a mesma coisa com o blush, eu passo muito blush, porque às vezes no vídeo não pega tanto. Vou passar bastante aqui na pálpebra, ó, porque aí a gente já usa como base pra depois a gente fazer o nosso delineado. Eu acho lindo essa pálpebra, assim, brilhosa. Vou usar esse delineador branco aqui, gente, não tem marca nele e eu não faço ideia de qual marca seja. Mas ele é bem branco e ele é bem bonito. E vou fazer o meu delineador aqui, normalmente, como eu sempre faço. Puxo primeiro o primeiro risco, depois eu puxo aqui, ó, pra fazer esse encontro. Agora eu só preencho por dentro. Nossa, eu tô, ultimamente eu tô fazendo delineado muito rápido. Gente, eu amo delineado, às vezes eu esqueço o quanto eu amo delineado branco. E aí eu parei de usar, não sei nem porquê. Agora eu vou fazer do outro lado, né, tentar fazer igual. Eu não sei vocês, mas pra mim, isso aqui é uma obra de arte. Olha que lindo, gente. Só uma penteadinha na sobrancelha. Vou passar aqui um lip tint. Meu lip tint, gente, praticamente acabou. Tipo, tem, tá vendo, tem só um restinho de nada, mas dá pra usar ainda. Por último, eu vou passar esse rímel aqui, ó, que é o rímel da Anior. Foi tipo 5 reais e ele é muito bom. Enquanto eu vou passando aqui, eu vou contar pra vocês do projeto 10 mil da Dourada, que vai ser tipo, mano, projeto de 10 mil inscritos. Aí você me pergunta, Nossa, mas você só tem 3 mil, como que você tá fazendo projeto pra 10 mil? Gente, eu não posso sonhar, me deixa sonhar. É o seguinte, a cada mil que eu for batendo, eu vou fazer dias consecutivos de vídeo. Então, assim, quando eu bater 4 mil, vai ter 4 dias de vídeo todo dia. Quando eu bater 5 mil, 5 dias de vídeo todo dia e assim vai até 10 mil. Então, quando eu bater 10 mil, vai ter 10 dias de vídeo todo dia aqui no meu canal. Deu pra entender? E se você não é inscrito aqui, aproveita já esse momento pra se inscrever. Vou terminar de passar o rímel e eu já volto pra gente montar um look, né? Um look não, porque vai ser só daqui pra cima, porque eu só mostro a parte de cima. Mas, enfim, vou voltar aqui pra gente decidir o que eu vou vestir. Gente, a blusa que eu vou usar primeiro pra gravar o vídeo aqui pro canal vai ser essa daqui, ó. Ela é branca com umas borboletinhas, é tipo um cropped. Acho que vai combinar com o meu delineado. E é aquele truque de blogueira, né? Porque, assim, normalmente eu gravo mais vídeos daqui pra cima. Então, eu não mostro o que eu tô vestindo embaixo. E aí, eu uso o mesmo short, qualquer coisa, pijama, o que tiver. Eu só uso a parte de baixo quando eu vou gravar algum vídeo pro TikTok que vai mostrar o meu corpo inteiro. Então, eu coloco umas saia jeans ou um short, alguma coisa assim. Sobre acessórios, eu vou usar esse colar aqui, que é todo coloridinho e é escrito Gabriela. Pra quem me conhece como dourada, sim, prazer. Meu nome é Gabriela. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Gente, eu tô um pouco agoniada porque minha unha não tá feita. Eu odeio gravar vídeo com unha sem fazer. Já estou pronta aqui pra gravar. Agora, é só organizar aqui em light, mudar a cor, né, da luz de LED, que eu sempre gosto de ficar mudando ao longo dos vídeos. Me organizar aqui e começar mais um vídeo. Também vou gravar alguns vídeos pro TikTok, vou tirar uma foto pro Instagram. Se vocês quiserem, eu posso gravar pra vocês uma rotina de gravação. Tipo, como é que eu acordo, como é que eu penso nas ideias do vídeo, como que eu faço pra gravar. Os equipamentos, tudo certinho. Eu posso gravar pra vocês uma rotina de gravação. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, deixar o seu like. Deixa um comentário aqui embaixo. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.